Música Quem se aproxima da cidade de Bonito no Mato Grosso do Sul se depara com a paisagem agreste típica do cerrado. Estadas empoeiradas por onde são conduzidos rebanhos de gado de corte, a principal atividade econômica da região. A cidade parece um pequeno povoado com suas rodinhas de moradores que se reúnem para contar causos, tomar tererê, uma versão local do chimarrão só que é tomado gelado e participar de animadas festas populares. Mas Bonito tem muitos outros encantos e segredos. Atrás da paisagem do cerrado se escondem grutas, cavernas, nascentes e rios cristalinos que justificam de sobra o nome da cidade e fazem dela o segundo maior polo turístico do Mato Grosso do Sul. Suas águas são ricas em carbonato de cálcio, um decantador natural que garante uma transparência incrível. É fácil observar as inúmeras espécies de peixes e até a gigantesca sucuri que é tema de muitas lendas da região. A fauna terrestre não fica atrás. Diversas espécies convivem em relativa harmonia com o gado que circula pelos pastos naturais. A maior parte dos pontos interessantes de Bonito fica dentro de fazendas que literalmente abrem suas porteiras para o ecoturismo. Com a estação das chuvas, um verdadeiro dilúvio se espalha pela região, renovando toda essa beleza misteriosa e quase irreal que surpreende a cada passo os visitantes de Bonito. José C spiders Os prontos Os prontos Os prontos Os prontos Os prontos Os prontos Obrigado.